Meu nome é Thiago Rodovalho, sou professor da PUC de Campinas e a convite da Renata Reis e da Marta Freire, farei aqui uma brevíssima intervenção relativamente ao tema, tendo visto um artigo, fui provocado e convidado, tendo visto a publicação recente de um artigo em coautoria com um mestre pela PUC de Campinas, que foi, tive a honra de ter sido seu orientador, o Bruno Reis, o professor Bruno Reis, e escrevemos um texto a respeito da questão envolvendo os planos de saúde e os testemunhos de Jeová. Então, primeiro, eu acho que nós precisamos situar de forma mais precisa o objeto da discussão. Primeiro, e eu fazendo até um esclarecimento, eu não professo a fé dos testemunhos de Jeová, mas tenho o respeito pela liberdade, por esse direito fundamental, evidentemente, a liberdade de Jeová e respeito, evidentemente, a opção, ainda que discorde, respeito à opção legítima feita de objeção de fé por aqueles que professam essa religião. Então, primeiro, vamos situar o objeto da discussão. Primeiro, porque ela não pode ser confundida com esse debate, que tem sido muito atual, em torno dos anti-vacina, em especial o que nós estamos vendo agora com a vacina da Covid-19. Então, em primeiro lugar, esse problema não se coloca, porque são duas discussões, ambas complexas, a sua maneira, mas muito diferentes do ponto de vista da autonomia privada e do direito fundamental. Porque quando a gente pensa no antivacina, nós temos um ato, no particular, que causa um prejuízo à terceira ou à outra, ou à sociedade, porque permite, ao não se vacinar, a mutação do vírus e a sua própria replicação. Então, é um debate diferente do testemunho de aval, porque o testemunho de aval, se recusar a transfusão de sangue, não causa prejuízo a outra e a quem quer que seja. Eventualmente, se houver algum prejuízo, será apenas e tal somente para si, nos riscos envolvidos em outro tratamento. E o segundo é que também esse debate não se confunde com um debate, por exemplo, também muito complexo, muito interessante, envolvendo a questão da eutanásia, ou seja, aquela morte suave, o auxílio justamente a que um paciente terminal ou aquele que, em algum momento, se recuse a um determinado tratamento possa receber para o seu passamento. Então, isso também não se coloca porque o testemunho de aval não deseja o suicídio, não deseja a morte. Ele deseja, evidentemente, a sua sobrevivência apenas com outro tratamento que não envolva a transfusão de sangue. E, no nosso sentir, e aí seguimos uma... Esse tema, evidentemente, ele provoca muita divergência na doutrina e na jurisprudência, mas seguimos o entendimento de que há um direito fundamental à liberdade religiosa e que essa objeção de fé, dentro desse contexto de um direito fundamental à liberdade religiosa, ela compõe esse núcleo duro da liberdade religiosa e é uma objeção legítima que deve ser reconhecida pelo Estado dentro, claro, dessas possibilidades do exercício da autonomia privada. Então, claro que não estamos aqui a tratar de situação envolvendo menores, mas aquele maior e capaz que professa essa religião, essa fé, pode, legitimamente, manifestar a sua objeção de fé e pleitear justamente um outro tratamento que, claro, pode envolver mais risco, mas que ele o exerce dentro da sua legítima autonomia privada. Nós, inclusive, reconhecemos isso para diversas outras situações. Por exemplo, nós temos situações de pacientes terminais ou de doenças muito graves, por exemplo, no câncer, que muitas vezes envolvem tratamentos muito dolorosos, muito complexos, que muitas vezes reconheçam a autonomia privada do paciente em optar por este ou aquele tratamento, ainda que isso traga, evidentemente, risco maior. Mas muitas vezes não queremos reconhecer isso à autonomia privada porque discordamos, na verdade, da razão da objeção que provém de uma fé. E isso nos parece, então, violar esse direito fundamental. E trouxemos no artigo essa discussão para o âmbito privado. Ou seja, seria possível que as operadoras de plano de saúde criassem obstáculos ou negassem esses tratamentos outros que são possíveis em razão, justamente, da objeção de fé. E nos parece, também, que isso violaria esse núcleo duro do direito fundamental à liberdade religiosa e também seria vedado pelo ordenamento jurídico. Então, em breve, em brevíssimas linhas, né? Evidentemente, não quero me alongar aqui de sobremaneira. Sei que, evidentemente, não estão aqui para me ouvir. Então, para ouvir aqui o Dr. Caio Predoso, a quem é um cumprimento pela participação. E essas seriam, então, apenas algumas brevíssimas considerações. O artigo está disponível a todas e todos que, porventura, se interessarem. E essas seriam, então, algumas linhas muito breves e gerais um pouco do nosso pensamento a este respeito.